Vai de Down, era em Down, era assim e desistiu, não quero mais voltar não. Meu Deus, o que é isso? O que eles estão fazendo aqui? O que é isso? O jogador que vai mais adiante, busca combate, acho que o Rayman combina bem para fazer essa segurança. Olha aí, olha. Armou. O jogador que vai mais adiante, busca combate, acho que o Rayman combina bem para fazer essa segurança. Olha aí, olha. Armou. Complicado. Mas ó, tem esperança, hein, já, muito dano. Nossa, olha o saco, olha o saco, a agressividade é que ele vai dar guimpa. Para, 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 minto. É, mas não volta. Acabou se se guimpando, não é normal, cara. E olha lá, e olha lá, e olha lá o Cutty. Aí a torneia ia durar 20 minutos. Olha o Lopes, cara, quem que é isso? Danou a Yalili Selen barra 90% dos nomes aí. Muito fundo, vamos, não volta. Cara, tentou salvar aí também. Para o 2v2, cara, um follow up ali, cara. Para o 2v2, é só seguir brutíssimo. É uma coisa assim que... Ih, vai pesar para o C agora também. E o C pode ir também, tá sem recurso. O Gink na mão do Lores. É aquilo, um vacilo. É uma tentativa de save também, que não dá muito certo. Ai. Vai na volta. E olha o Lores, olha o Lores. Ah, é o terceiro Gink na partida. Ih, tocou no chão. Não tocou no chão. Não tocou não. Tá finalizado. Ah, nossa, e o follow up agora. Cara, eu não tinha mais recurso nenhum para fazer nada ali, infelizmente. Olha o Rulia Pia. Olha o recurso. Vai de down, era em down, era assim, desistiu, não quero mais voltar, não. O Gink, o que é isso? O que eles estão fazendo aqui? O que é isso? O que é isso? Sozinho. Sempre aquele lá. Nossa, é a downcinha. Ah, o Saki tá jogando muito bem essas downcinhas. Cara, e ele vai lá confirmar. A última agora, tirada bem rapidamente. Ih, olha o perigo, olha o perigo. O Fylt não volta, não. É a melhor condição, Anto faz o save. O Anto saiu. Meu Deus, meu Deus. Que? Ele saiu de novo. Tem um limite, tem um limite. Só mais um. Acabou falhando. O dano tá lá, né? O dano tá lá. O dano tá lá. O dano tá lá. O dano tá lá. Exato. Conseguindo tirar aquelas ondas de ameaça e ó. Então, pra Saki Weaver também tem esse jogo agora, né? Olha, Anto, cara, que jogada foi essa? Meu Deus. Ficado, complicado. Ixi, saiu na posição boa. Dá um SIG e vai finalizar o jogo todo isso aí, né? Azul tá fechando? É da monarca. Azul resolveu. Skins aí de só pra follow o outro pra terminar com o estilo. Olha. Que coisa bonita. Que que aí? Pra nossa região conseguir chegar nas duas modalidades gigante. A gente precisa disso. Esse ano, esse ano eu quero descer aqui são um V1 e dois V2. Passando ainda. Caramba, chegou pra vocês. Esse é afinalizou. Opa, tá limpado. Ai, tá crescendo realmente não. Para, mas... Não vai. Boa, boa, SIG. Olha o pau. Acabou caindo para o outro. Hoje ele tá... Tá bicho, hein? Tá vendo gigante na duas V2. E olha, olha a contestação. O Maquia Steir já tendo na energia. Mas, ó. Azul entrou aqui do Tomeiçando forte. Colocando bastante dano. O Lopes não tinha altura, mas cara... Caraca, cazou! Ele levou! Que que... Tem uma esperança ali, se eles conseguiram tirar o V2, ele tá com bastante dano. O West 3 tentando tomar a dianteira. Nooo. Ih, rapá. Ih, olha onde o Power bota esse... Cara... Boa, neutral R, excelente. O derzinho não conseguiu o Lopes. Deixar jogar o jogo. Recobra desarmando. Complica o Ventanil tomar essa pressão. Mas que virada que revira a... Mas olha. Olha o que... A tragédia aí, cara. O histórico do dia não deixa passar. Ih, rapá. Acertar os dois. Já tava se esquivando. Lopes agora no momento 2v1 no limite. É pressão off... Oh, caraca. Boa finalização sobre a Ant. Agora falou a Ant, olha a realidade. A Ant tá lá. Não pode vacilar. Ótimo der. Vecina fica em profundidade c... Nossa. No ângulo pra Niutralcic, o sharpener. Delores e cair, né? Os sacos pra todo mundo, né? Parando por dar dessa forma. Os sacos f雄 muito cedo. Ó, Niutralcic pegou. Tempo e pega, né? Ô, simbora. Então, hein. Viu um negócio que tinha pego no... Nossa. Passado... no fim das contas, né? Foi um 2v1 pro Reaper com duas vidas e o restinho da segunda. Nossa, ai, ai, ai. Trabalhar bem mesmo, né? O Reaper e o Aurelores. Tem poucos recursos. Boa sequência do Reaper. Consegue retornar. O negócio é que agora o Reaper também não tem muito... Nada, acabou. Tá finalizado, na real. Tem menos do Reaper antes. E a Saga Seag? Homem aí, já botando bastante dano no Steak. Olha esse GP, eu tenho profundidade. Não volta, não. Ainda deixa mais um Mack. O que é isso? Levante uma fuma, mas tá acontecendo também se dando paralelamente aí sobre o Mack. O que aconteceu? Ele ficou com o Jair ainda, que isso? Ah, meu Deus. Aí, ó. A pressão de Dama ou Machada pra controlar o chão do Steak é algo impressionante mesmo. Bem diferente. Tem nem espada aí pro mesmo do seu lado, mas, cara, olha. Olha isso. Já tava finalizado. Ai, eu te tenta salvar. Eu vou fazer com essa completa, não suficiente pra finalizar. Ixi, mas o Wesley tenta ajudar. O Noutro Elio, o Seag? Mas... O Noutro Seag, ela ajudou bastante também pra ganhar a altura. E vai ter que ajudar ali, mano. O Hyatt tá num... Num Bully. Nossa! E não ajudou, não só atrapalhou, pelo amor. Tá fora. Quase, tá fora. Tá fora. Tá fora. Caraca. Finaliza. Que isso? O que é isso? Oh, se pega aqui. Pra botar o Seag de giro e depois no outro lado de espirra. Ah, eu sou um noob mesmo, parceiro. Ah, maluco. Muito bom. A Power Lopes com a dianteira aqui na partilha. Power. Power. Vai se inovando. Que isso, cara? Não quer deixar passar, não. Mas voltou. Mas não cai na não. Nossa. Nossa. Muito bom. Dos estoques completas, sabe? Nada próximo de estar resolvido. Shhh. Prazer, Kaina. Power Lopes. Vão controlando tudo nesse começo de jogo. Muito bom, muito bom. Chegou ali. Muito bom, né? Não, mas aqui do jogo. Isso aqui. Consegue uma boa organização. Agora, Lores. Pega esse side-air, mas ele tá formado. O cara tá com a leitura ali. Risco, side-heavy. Impressão também. Agora, o duplo there. Ai, o ângulo peixe. Nossa, esse recolvere. Meu amigo. Acho que se esteja menor, tem que ser menor também. Esse, como é. Ixi. É. Ah, colegas. Calma, já. Já foi. Esse... Ixi. Tá construindo uma boa sequência sobre o West também. O GP finaliza, mas olha a troca de estoques. O que é isso? O que é isso? Não consegui no Lores. Ninguém deu o dodge down. Ixi, side-heavy. Kaina. Bom follow-up. Pega a leitura, Kaina. Pega a leitura, Kaina. Ih, follow-up. Ixi. Grande punição sobre o Kaina. Cara, que conversão, mas... O Lopes é finalizado. E power do mod. Amar o hit for do seu oponente. É uma situação mais favorável que o estoque dele. Nossa, lindo. Jogo difícil. Beleza, beleza. Faz o básico. Isso aí sempre funciona. A medium power tá na última estoque. É tudo o que eles precisam pra esse jogo. Ixi, power. Ixi, power. Caraca. É isso. Esses follow-ups. Eles são mais são... É o power list com o Zer também. Acaba não conseguindo recuperar. O Zer também. O Zer também. O Zer também. Era importante. E o Kaina do outro lado já finalizando. E o follow-up. Os completas de Kaina e Lores agora. Muito difícil. Ainda assim, ele dá toda a sua energia até o final. Tchau, Zer. Tá lá. Kaina e Lores são os campeões. Númeral, talha, sim. Tchau, Zer. Leans são os campeões. Tchau, Zer. Tchau, Zer. Tchau, Zer. Tchau, Zer. Tchau, Zer. Tchau, Zer. Obrigado.